Destruído, Judinha Essa é daquela do Minas, mas é boa Judinha, mas a gente gosta Já chega, eu não aguento mais as suas mentiras Desculpas e histórias mal resolvidas Não vou pagar a conta dos erros seus E agora que a minha vida virou quebra-cabeça As peças não se encaixam, bateu a tristeza Eu tô fazendo as malas, tô dizendo adeus Não venha com essa história que se arrependeu Não venha me dizer que seu amor sou eu Mentiras e desculpas não tem solução Quem ama de verdade sempre sofre mais Uma alma perdida não cura jamais E agora o que é que eu faço com meu coração? Destruído O meu coração tá destruído A culpa é do seu ser, do seu amor bandido Não adianta pedir para eu ficar Destruído O meu coração tá destruído Eu estou indo embora, estou decidido Mas nem por isso eu deixei de te amar Não venha com essa história que se arrependeu Não venha me dizer que seu amor sou eu Não venha me dizer que seu amor sou eu Mentiras e desculpas não tem solução Quem ama de verdade sempre sofre mais Quem ama de verdade sempre sofre mais A culpa é do seu ser, do seu amor A culpa é do seu ser, do seu amor bandido Não adianta pedir para eu ficar Destruído O meu coração tá destruído O meu coração tá destruído Eu estou indo embora, estou decidido Mas nem por isso eu deixei de te amar Obrigado, gente, pelo carinho Boa festa pra vocês, viu?